A gente vai conversar com Ihao Lin, que é coordenador econômico da Genial Investimentos, ele que já está aqui para poder falar um pouco com a gente sobre também a economia aqui no Brasil. Muito obrigada por estar aqui conosco, por aguardar, a gente tinha que transmitir aqui essa fala para o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada pela presença. Bom, primeiramente eu que agradeço o espaço aqui para poder comentar um pouco sobre economia, né, bater esse papo. Uma boa tarde a todos. Obrigada, obrigada mesmo. Queria começar falando sobre essa divulgação do IPCA, desacelerou nesse mês de maio, assim, ficando um pouco abaixo ali do que o mercado estava esperando na mediana. Eu queria entender qual foi a sua análise desses dados. Você acha que realmente era um dado positivo ao ponto de dar um alívio aqui para a Bolsa? Porque, na verdade, o que a gente tem visto, aliás, a movimentação tem sido de queda o dia inteiro. Agora está em 0,70 de queda nesse Bovespa, né? Você acredita que mesmo diante de um dado supostamente positivo, ficando aí pelo menos nas medianas, o mercado não consegue responder, ter um dia de respiro, por exemplo? Como você mencionou, de fato, tivemos esse resultado na margem mais positiva que o mercado esperava. O consenso do mercado era de um avanço de 0,6% da inflação no mês de maio, mas a gente viu que o dado oficial registrou um avanço de 0,47%, o primeiro número abaixo de 1% desde janeiro desse ano. E em 12 meses, o IPCA acumulou 11,73% no período. De fato, o número é bastante animador, se a gente só olhar para essa avaliação na margem 0,47%, mas quando a gente tem uma análise um pouco mais criteriosa, a gente acaba tendo uma avaliação com um pouco mais de cautela. A princípio, esse número positivo da avaliação na margem se deu principalmente por três fatores. Em primeiro lugar, eu enumeraria a melhora dos alimentos in natura, da alimentação em domicílio, por conta do efeito sazonal positivo, que contribuiu para uma maior oferta de produtos agrícolas e, consequentemente, reduziu a pressão sobre os preços. Vale lembrar que fatores climáticos prejudicaram bastante a colheita de tomate e de cenoura, itens que vinham subindo muito forte nas últimas leituras do IPCA. E, naturalmente, com o retorno na oferta desses produtos, a gente viu uma forte queda desses dois itens na divulgação de hoje. Um outro ponto muito importante de descompressão inflacionária foi a queda do grupo de habitação. E, principalmente, essa queda se deu por conta do recuo do grupo que mede o preço da energia elétrica. O impacto do grupo de energia elétrica reduziu em 0,36 ponto percentual o índice cheio, a variação do índice cheio mensalmente. E esse fato se deu pelo fim da bandeira crise hídrica e a adoção da bandeira verde, diante da melhora da situação dos reservatórios brasileiros. A gente vinha em 2021 com toda aquela discussão sobre a possível racionalização ou não da energia devido à escassez de chuvas. Mas, depois do mês de outubro, a partir do mês de outubro, novembro, a gente viu uma virada nesse cenário hídrico com a presença de fortes chuvas no Brasil, que fizeram com que os níveis de reservatórios voltassem para os maiores patamares registrados nos últimos dez anos. O que, naturalmente, fez com que a bandeira de escassez hídrica fosse substituída pela bandeira verde, que retira a cobrança extra sobre cada 100 kWh consumido. E, por fim, a gente tem também toda a questão do reajuste da Petrobras. A Petrobras está há 90 dias, aproximadamente, 90 dias sem reajustar os preços da gasolina. E isso acabou refletindo também num arrefecimento do grupo de combustíveis no IPCA. Então, em suma, a gente pode ver que os vetores positivos para o resultado de hoje se concentraram bastante nos componentes voláteis da inflação. E isso pode significar que essa melhora tenha sido um caso pontual, ao invés de uma mudança significativa de trajetória inflacionária. Eu tenho uma visão um pouco mais positiva. Eu acho que a Selic já está num patamar bastante contracionista. E, a partir de agora, a gente vai começar a observar essa trajetória de arrefecimento da inflação. Mas, de fato, eu acredito que essa leitura do número de hoje exige uma certa cautela. Não tomaria como... Já não sairia comemorando, por assim dizer, antes da hora, esse número de hoje. Está certo? Perfeito. Agora, na sua opinião, quais são os possíveis caminhos para a economia brasileira nesse ano de eleição, principalmente? A gente está num momento ainda de incerteza, só que dois anos antes a gente sofreu pandemia, ou seja, também era incerteza. Aí, se a gente pega 2018 ali, veio uma eleição pós-impeachment, que foi em 2016, então era mais incerteza. E, antes, era outra incerteza quando a inflação... Então, é só incerteza, assim. Eu acho que o Brasil deve ser o país mais acostumado com incerteza econômica, porque é uma coisa de louco. Todo ano tem uma incerteza. Então, qual é o possível caminho para a gente andar aqui na economia brasileira ou é ficar esperando um dia após o outro para ver o que vai dar? É, de fato, eu acho que o Brasil passa por um grande problema, que é, de fato, essa questão da incerteza, incerteza política e incerteza fiscal. Eu acho que o principal evento desde então, desde o fim da pandemia, foi a questão do teto de gastos. Foi um evento que trouxe bastante incerteza para o arcabouço fiscal brasileiro. E, na época, a partir de agosto do ano passado, a gente viu os efeitos do enfraquecimento da principal regra fiscal brasileira, que era o teto de gastos. A Bolsa sofreu consideravelmente, a taxa de juros também, a curva de juros, digo, também teve uma forte abertura dela na época e teve uma forte também desvalorização da taxa de câmbio. Ao longo do ano passado, com as discussões também em torno da ampliação do Auxílio Brasil e, posteriormente, a solução do impasse em torno do Auxílio Brasil, a gente viu ali a partir de dezembro até meados de fevereiro e março uma forte valorização da taxa de câmbio brasileira. Até ali a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente vinha conversando muito, falando que a moeda brasileira, o real, era a moeda mais forte, com o melhor desempenho ao longo de 2022. Só que, novamente, o que parecia estar melhorando começou a piorar novamente. Vimos ali em março também o início de um lockdown na China, que, por ser um importante parceiro econômico e a segunda maior economia do mundo, acabou afetando os mercados globais, aumentou a incerteza global de uma maneira bastante significativa e isso refletiu no real que também sofreu uma desvalorização significativa. E, mais recentemente, nas últimas semanas, a gente viu novamente discussões que alteram o arcabouço fiscal brasileiro. A gente tem essa discussão toda em torno da aprovação da PLP do teto do ICMS e também da PEC, que visa reduzir os impostos federais e compensar os estados. E, novamente, a gente viu a elevação de toda uma incerteza do arcabouço fiscal brasileiro. Vale destacar que a gente, ao propor essa PLP 18-2022, que adiciona um teto para o ICMS de diversas categorias de bens, ao classificá-los como essenciais, a gente está, de certa forma, promovendo uma renúncia de arrecadação. E o Brasil, comparado aos seus pares emergentes, possui uma elevadíssima relação de vida PIB, o que traz consigo toda uma dinâmica bastante dramática para o nosso lado fiscal. E, como eu mencionei, eu me alonguei um pouquinho, mas eu contei um pouco dos últimos quase 12 meses, muito da incerteza e muito da volatilidade brasileira está ligada à questão fiscal, que eu acho que é o nosso principal calcanhar de Aquiles estrutural. E eu acho que o fundamental agora para o próximo governo que vai assumir é continuar seguindo na agenda de reformas, reformas importantes que a gente veio observando desde 2017, que foram responsáveis por uma melhor estruturação da economia brasileira. Tivemos reformas importantes, a própria aprovação do teto de gastos, a gente teve marcos legais das ferrovias, saneamento, a aprovação da reforma do mercado de crédito, que potencializou a política monetária do Banco Central, a própria autonomia do Banco Central, que traz um aumento da credibilidade da autarquia. E isso eu acho que é fundamental para a gente melhorar tanto o produto potencial brasileiro, quanto trazer mais segurança jurídica, tanto para os empresários quanto para os empregados. E isso eu acho que é fundamental para a gente conseguir escapar dessa maldição que vem assombrando o Brasil nos últimos anos de elevada incerteza. Agora falando um pouquinho sobre essa disparidade entre as projeções internas e as feitas por instituições internacionais, por que esse dissenso que a gente tem visto, tem acompanhado acontecer? Por um lado, eu acredito que as instituições internacionais estavam com projeções relativamente fortes, se comparado às instituições locais, e naturalmente houve uma revisão para baixo do nível da atividade econômica. Se não me falha a minha memória, tanto o FMI quanto a OCDE tinham umas projeções para aquecimento acima de 2% para esse ano, enquanto as instituições privadas brasileiras tinham crescimento muito abaixo do que a gente observa hoje em dia. A gente no início do ano via inclusive instituições prevendo recessão para o ano de 2022, e a maior parte das instituições, inclusive a nossa, apontavam para crescimento muito mais modesto, em torno de 0,5% no ano de 2022. Ao longo do primeiro trimestre, para nós, aqui as instituições domésticas, a gente passou por surpresas bastante positivas, a gente viu uma forte recuperação do setor de serviços no primeiro trimestre, que foi o principal driver do crescimento do produto, do primeiro trimestre, e os indicadores antecedentes para o segundo trimestre segue apontando para um desempenho também importante e forte no setor de serviços e da indústria também, no segundo trimestre, que acaba adicionando, acabou adicionando naturalmente um viés autista para as projeções de mercado brasileira. Por outro lado, eu acredito que para instituições internacionais, o elevado nível de incerteza e o viés mais negativo pesaram na conta deles, acabaram fazendo revisões para baixo. Vale destacar que há riscos para a concretização do cenário, a gente tem um crescimento de 1,5% para o PIB em 2022, mas vale destacar que há riscos para a concretização desse cenário. A gente está passando por um momento de uma inflação bastante elevada que acaba corroendo o poder de compra das famílias e reduz a propensão delas a consumir, o que reduz a demanda interna, e esse é o risco número um. Temos também a questão do aperto monetário como forma de fazer a ancoragem das expectativas, sobretudo para 2023, a Selic já está em 12,75% e a nossa projeção é de uma Selic em 13,5% ao final desse ano. Vai ter um efeito, sobretudo no segundo semestre do ano de desaceleração, o nosso cenário contempla isso, a gente tem um nível de atividade bem forte ao longo do primeiro semestre de 2022, mas a partir do segundo semestre, o PIB brasileiro vai ficar próximo da estabilidade, como consequência desse forte ajuste monetário que iniciou no ano passado. E por fim, a gente tem também a guerra na Ucrânia e a questão da Covid-0 na China, que impõe riscos, principalmente sobre as cadeias globais de produção e pressão sobre o preço de bens industriais e de commodities, que naturalmente é um viés negativo para crescimento, visto que isso implicaria em um ciclo mais contracionista de juros pelo Banco Central. Então, eu acho que essa incerteza, tanto no fronte doméstico quanto externo, pesam na avaliação dessas instituições internacionais e acabam trazendo essa revisão para baixo, está certo? Está certo, está certo. Bom, meu querido, queria muito agradecer a sua vinda aqui ao Top News nessa quinta-feira, viu? Foi uma honra poder falar com vocês aí da Genial. Inclusive, o Mota está gravando agora aqui com o Cabral aqui no podcast, aqui vai ao ar. Ih, será que estou dando spoiler? Não sei se eu podia anunciar o podcast do Cabral, não sei. Mas, enfim, talvez até acabar... Será que vai ter matarela do Motinha? Será? Será? Cabral, coisa linda, hein? Mas, meu querido, olha, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Top News. Espero te ver mais vezes por aqui, está certo? Eu que agradeço pelo espaço e fico à disposição sempre aqui para participar. Um abraço, pessoal. Abraço, valeu. Tchau, tchau.